Música e é isso no facebook eu pensei não eu tenho que fazer isso porque vai ficar engraçado eu vai ficar engraçado para caralho eu juro na minha cabeça estava melhor é sério minha cabeça estava muito engraçado só que esse é o problema minha cabeça ela não pensa certo e aí tranquilo que eu tô falando ao franco rapaziada e sejam bem-vindos a mais um vídeo e desta vez meus queridos eu trago presente mais um franco responde porque a gente chegou a 200 mil inscritos para quem não sabia a minha meta até o fim deste ano até dezembro deste ano era de 50 mil inscritos exatamente 50 mil inscritos eu já tava tipo assim cara não vai esse ano não talvez ano que vem talvez talvez não talvez daqui próximo ano não não 50 mil não não porra a gente quadruplicou a porra da meta a gente tá em 200 a gente passou de 200 mil inscritos você sabe o que é quadruplicar uma meta quadruplicar uma meta quatro vezes ela velho tipo então sem enrolação nenhuma vamos embora para a primeira pergunta a primeira pergunta é da alexandra carniel de azevedo matar um amigo ou matar três estranhos se você fez essa pergunta porque provavelmente você não me conhece você me conhecesse obviamente já saberia que a resposta seria matar três estranhos porque eu mataria esses três estranhos tendo uma visão bem linda da faca penetrando o abdômen da vítima o sangue jorrando em minhas mãos e minha cara e a sensação é enfim a pergunta era matar amigos ou estranhos no caso escolher estranhos porque porque matar três estranhos é uma coisa assim se você mata um amigo eu sei que é o número entre um e três né ok porra isso é uma pergunta muito psicopata velho na moralzinho mas eu acho que se eu fosse escolher eu mataria os três estranhos porque claro que eu ia viver a porra da minha vida inteira pensando cara eu matei três pessoas porra mas eu prefiro ficar com o pensamento na cabeça que eu matei três pessoas do que eu matei um amigo e também depende do comigo né vamos ver a próxima pergunta da Thalia Cristine Marvel ou DC espero que seja as duas então aí é que tá se você me conhece mesmo sabe que eu não tenho esse mimimi de ficar tipo ah não Marvel é muito melhor do que a DC mas a DC tem o Batman a Marvel tem o que? Ah mas a Marvel tem o Tony Stark a Marvel tem o Homem-Aranha porque nossa vai tomar no cu cabelo zoado foda-se caguei enfim como eu ia dizer eu não tenho esse mimimi de preferir a Marvel de preferir a DC e ficar daquele ai que eu gosto disso não eu gosto disso eu amo as duas eu amo a Marvel e a DC do mesmo jeito até porque meus dois super heróis favoritos da qual eu não consigo decidir qual eu amo mais um é da DC e o outro é da Marvel seria no caso o Batman e o Homem-Aranha eu amo amo muito Batman amo muito Homem-Aranha sei muito sobre o Batman sei muito sobre a Aranha sobre o Aranha desculpa eu falei sobre a Aranha sobre o Aranha é então eu nunca tenho esse negócio já ai não vou assistir esse filme porque é da DC ai esse filme é melhor porque é da DC ai esse filme é melhor porque é da Marvel não sei o que eu amo os dois eu amo as duas produtoras eu leio o quadrinho das duas então eu não tenho esse mimimi de Marvel é um desse negócio das duas você ver a próxima pergunta da Leticia einige Quem unida vai matar não? foi um sonho era só Um Sonho a próxima é a pergunta do Thomas Ene of paws uh ä a Diz que não gosta de você e você fica no meio termo. Tá, primeiramente, um salve pra Cuiabá, beleza? Um abraço, um beijão pra todo mundo de Cuiabá. Segundamente... Quê? Cara, eu não entendi nada. Eu vou ler a pergunta de novo e vamos tentar entender. Eu acho que de uma forma assim eu consegui compreender, tá? Eu vou responder, mas não te garanto que seja isso que você queira ouvir. Mas eu acho que eu entendi. No caso, você quis dizer ficar no meio termo de simplesmente não dar bola pra isso e não sentir mais nada pela menina ou investir nela, né? Você ficou no meio termo de, pá, não sei se eu invisto ou se não invisto. Foi isso que eu entendi, pelo menos. Não sei se é isso, mas foi isso que eu entendi. Aí é o momento em que você tem que fazer daquelas coisas mais retardadas que o ser humano faz. Pode parecer besta, mas conversar consigo mesmo é uma coisa que ajuda muito. Então, o que que eu vou falar pra você? É o momento em que você vai parar, você vai daitar na cama, vai olhar pro teto e vai conversar consigo mesmo. Na cabeça, né? Não vai começar a falar sozinho e seus pais vão achar que você é retardado. Você já não acha, né? Enfim, você vai lá e vai conversar consigo mesmo. Mano, para, para, vamos analisar tudo. Vamos analisar desde o início até o fim. Esse relacionamento daria certo? Eu quero isso. Isso seria bom pra mim. Ela é o tipo de menina na qual eu acho que daria certo. Ela é o tipo de menina na qual eu quero isso. Então, aí é o momento em que você tem que parar e conversar consigo mesmo e pensar. Eu quero? Será que vale a pena arriscar? Só que aí vem outra questão. Arriscar sempre vale a pena. Nunca tenha medo de arriscar. Porque assim, relacionamento é um bungee jumping, meu querido. Relacionamento é igual um pulo de bungee jumping. Você vai e se atira com tudo. Mas sempre, sempre é necessário a corda caso precise voltar. Então, você vai. Se você quer arriscar aquilo, vai, velho. Você não tem nada a perder. Ah, vai machucar, vai doer. Vai, não sei o que. E se ela não der certo, eu vou ficar triste. Vai. Mas se você nem tentar, você vai ficar mais triste ainda. Então, por que você não vai? Ou também não. Depende de como você lida com isso. Eu lido de uma forma diferente que tu pode lidar. Então, mas o que eu falo é assim, meu querido. Você tem que parar, analisar, conversar consigo mesmo e ver se vale a pena. Beleza? Isabel Ramirez. Não consigo pensar em nada para perguntar. Realmente a vida, assim, ela traz situações tristes, né? A gente acaba, às vezes, lidando com as coisas tristes da vida. E, com certeza, essa é uma coisa, assim, que comove muita gente. É não pensar em nada para perguntar e o França Responde. E perder a chance de você aparecer aqui, né? Não, né? A gente, eu não consigo. Desculpa, gente. Eu tento falar, mas eu não consigo. Desculpa. A próxima pergunta é da Cananda Sastre. Você gosta de açaí? Sastre? Sastre? Sastre! É muito maneiro falar Sastre, cara! Imagina se você é aquela pessoa... Ai, peraí que está coçando o meu pé. Mas, às vezes, você chega na pessoa e fala assim, Opa, prazer, Sastre. A pessoa, o quê? Saúde? Deve ser muito maneiro, cara, ter o sobrenome Sastre. Você chega na pessoa e fala assim, Oh, Sastre! Oi? O prazer. Tudo bom? Enfim, respondendo a pergunta da Sastre. Não, eu não gosto de açaí. Eu odeio açaí. Açaí tem gosto de bunda. Açaí tem gosto de terra. Açaí tem gosto de morte. Eu odeio açaí. Eu sou... Desculpa, desculpa, mas eu sou... Tim sorvete, rapaz. O bagulho aqui é tomar sorvete, tá ligado? Açaí é horrível. Açaí é horrível. Eu odeio açaí. Sério, eu não... Açaí é aquele tipo de comida que não necessariamente precisaria existir na vida. Ok, tem gente que gosta de açaí. Caguei pra você. Eu não gosto de açaí. Eu odeio açaí do mesmo jeito que eu odeio azeitona. Do mesmo jeito que eu odeio rúcula. Do mesmo jeito que eu odeio aquela porrinha que eu esqueci o nome. É um tipo de salada que eu odeio, que parece que tem gosto de chulé. Sério, é uma salada que tem gosto de chulé. Ela literalmente tem gosto de chulé. Enfim, não. Eu odeio açaí. Eu não consigo. Sério, eu não consigo pensar que tem alguém que coma açaí. Eu vejo a pessoa comendo aquele bagulho com aquelas grãozinhas em cima. Sei lá que porra é aquela. A próxima pergunta é da Bruna Hoffman. Mostra o documento. Satisfa. Mostra aí. A próxima pergunta é da Ana Carolina Sensiani. Se você acordasse grávida, o que faria? Eu acho que tem uma pessoa que me ajudaria muito. O meme dessa própria pessoa que me ajudaria muito a responder essa pergunta. Cara, preciso da sua ajuda. Vou roubar o seu meme nesse exato momento. Porque o seu meme é a única coisa que vem na minha cabeça pra responder. Eu peço perdão a quem reconhecer esse meme e saber que é dessa pessoa. Não vou citar o nome dela, porque ela vai saber que é ela. Se ela assistir o vídeo. Então, Ana. É... Eu não sei. Eu não sei. A próxima pergunta é da Mariana Rodrigues. Quando vai ter o primeiro encontro de fãs? E aonde vai ser? Boa pergunta, minha querida. Estou aqui pra responder a sua pergunta, porque essa pergunta foi muito boa. Enfim. O primeiro encontro de fãs do canal... Não, volta. Volta, 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 volta. Corrige a pergunta dela. Inscritos. Não fãs. Inscritos. O primeiro encontro de inscritos do canal vai ser aqui em Porto Alegre mesmo. Ah, França. Mas eu sou do Rio de Janeiro. Ah, eu sou de São Paulo. Eu sou de Recife. Eu sou do Paraná. Eu sou... Ah, 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 ah. Gente, desculpa. Eu não tenho o que fazer. Eu não tenho como simplesmente tirar dinheiro de onde eu não tenho e ir pra São Paulo, ir pra Curitiba, ir pra sei lá. Eu quero sair daqui. Eu quero muito. Eu quero muito ir pra São Paulo. Eu quero muito ir pra Rio de Janeiro. Eu ia ir pra BGS, ia fazer o encontro de inscritos lá. Mas acabou que a BGS me mandou o ingresso muito na hora e eu não tinha me planejado e acabou que não deu pra eu ir porque foi pra um dia em que eu não tinha como ir. Então eu vou me planejar melhor pro ano que vem fazer o encontro de inscritos de São Paulo, mas o primeiro encontro de inscritos do canal vai ser aqui em Porto Alegre no Anime Extreme, beleza? Não tô falando que vai ter. Eu vou planejar, eu vou ver se vai acontecer isso. Se isso for acontecer, eu vou lançar um vídeo explicando melhor. Provavelmente sim. As chances disso acontecer é bem grande. Vai eu, vai Lorenzo, vai os outros amigos nossos. Então a gente vai ir, a gente vai. Se tiver ingresso na hora, se for num dia bom pra gente conseguir ir. Então eu vou lançar um vídeo falando, explicando melhor. Mas os meus planos é que seja aqui em Porto Alegre porque é um local que eu posso ir de carro tranquilo, não vai exigir muito de gasolina, não vai exigir muito de nada. Eu posso ir na Fiergs de boa tranquilo, né? Então provavelmente vai ser aqui em Porto Alegre mesmo. A próxima pergunta é da Jessica Mello. Na fila da beleza você entrou quantas vezes mesmo? Então é... Próximo. Sou eu. Tá, então senhor, né? Como é que eu posso te dizer isso sem ofender? A gente não faz milagre, tá? Então o senhor pode ir se retirando da sala, da fila. Isso não... Desculpa. Realmente não vai... Próximo. A próxima pergunta é da... Quando você vai assumir o nosso relacionamento? Mãe, olha só. Preciso falar um negócio bem sério, tá? Bem sério mesmo. Tá ocupada? Não, pode falar. Ah, então beleza. Olha só. Só escuta, só escuta. Não precisa falar nada. É... Eu sei que vocês já devem ter desconfiado aí. Mas eu tinha que falar isso porque a vida tem dessas coisas, né mãe? Tu sabe que eu nunca fui uma má pessoa e que isso não vai mudar a pessoa que eu sou, mas eu tenho que assumir o relacionamento que eu tô tendo com um amigo meu, então... Eu queria saber como é que a senhora ia lidar com isso. O problema é teu. Mas então é isso aí. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou, meu querido, não esquece de deixar o likezinho, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos, para suas amigas neste vídeo. Então, eu vou ficando por aqui, mas antes eu quero que vocês saiam, like, vaza, inscreva-se, vaza e compartilha, vaza. Eu vim aqui dizer para vocês neste finalzinho do vídeo, como eu já disse e como eu vou dizer novamente, que eu amo vocês. Sério, eu só queria falar isso. Essas três belas e simples palavrinhas, eu amo vocês, cara. Porque não tem uma coisa em que a gente vá falar, não tem palavras que a gente fale, que expressa a felicidade, que é ver o canal crescendo, que é ver vocês compartilhando os vídeos. Então, cara, só eu... só não sei dizer isso, sério, sério. Amo vocês, obrigado. Eu tô aqui no meio de uma gripe fodida. Vocês devem ter percebido, né? No meio de uma gripe fodida, a dor de garganta fodida gravando para vocês, me ferrando, fazendo toda a mão. Eu tenho que ligar o ar-condicionado e o frio, filha da puta, porque o computador tem que se manter na temperatura. Enfim, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, mesmo, mesmo, mesmo. Muito obrigado por estar aqui depois de todo esse tempo, se você me acompanha há muito tempo. Se também não acompanha, muito obrigado por estar aqui. Então, é isso aí. Valeu, falou e fui. Até mais, meus queridos. Beijo, vai, nós. Muito bem, a parte. Não, o Zoom é o contrário. Você está dando o Zoom na minha cara. Isso não está errado. Volta. 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 Volta o Zoom, caralho. Já fico puto nisso aqui. E qualquer coisa, você está fazendo o processo de comercialização. Você está lançando o Zoom. E aí... E aí... E aí... Obrigado.